Começou neste domingo o defeso do camarão. O objetivo da paralisação temporária da pesca é preservar a espécie. Aqui pelo mercado de peixes de Santos, o produto ainda está garantido. É possível ver uma grande variedade disponível para os clientes. O pessoal compra muito nessa época para armazenar. Daqui a três meses volta a pesca normal. Então o pessoal começa a estocar. Até dia 10, por aí a gente pode vender. Porque tem barco que está chegando hoje para descarregar amanhã. Em alguns comércios o preço do camarão já aumentou. Um pouquinho só. Alguns fica o preço que já está. O rosa, que é o mais procurado, ele sobe um pouco. E os 20%. Por aí. A fase de defesa do camarão começou neste domingo. Até fim de maio fica proibida a pesca dos camarões rosa, branco e sete barbas. Mas os comerciantes garantem que não vai faltar produto de qualidade para os consumidores. A gente já tem um cronograma. Todo ano. Você é três meses de paralisação da pesca. Então a gente faz um estoque, tá? Congelado, armazena. Nós fazemos a declaração desse produto na cama frigorífica. O Ibamba e a polícia ambiental vão conferir todo mês o que a gente tem, o que saiu, o que nós vendemos e o que nós temos guardado até o final do defeso. Isso é de grande importância, né? Para ninguém fazer aquela pesca predatória, né? Eu acho importantíssimo. Até por uma questão de conservação da espécie. Não adianta. Se você matar todo mundo, ninguém vai se criar, não é verdade? Comer o que depois?